Eu estou aqui com o Daniel em mais uma entrevista aqui no evento do Festival de Quadrinhos de Limeira. Como eu já disse, a temática desse festival é o Tex, e eu acho bem legal que seja temático, diferenciado de vários eventos que a gente tem no Brasil, é legal que está crescendo, mas agora a gente tem que começar a dar alguns focos. E o Daniel está começando agora, ele é um puta de um artista legal pra caramba, os desenhos dele são demais. Ele me mostrou um quadrinho que está em produção ainda. Não, tudo bem. Aqui é o Dylan Dog dele. E ontem ele deu uma palestra super interessante sobre um quadrinista europeu. Eu queria saber qual é a sua influência, se você gosta de Wester, gosta da Bonelli, ou o que você curte de quadrinhos? Bom, vamos lá, Marcelo. Para começar, sobre a palestra de ontem, foi o Sérgio Top, que para mim é sensacional, fabuloso, muito atual, por sinal. Quem conhece sabe que ele é um artista muito antigo, iniciou seu trabalho na década de 60, que já era adulto, por sinal, então ele tem uma certa idade aí, já faleceu em 2012. Para mim ele é atual, sempre será atual, eu sigo ele como referência, entre outros desenhistas europeus. Milo Manara, Serpieri, Crepá, Enk Bilal, e tantos outros aí, que se formos citar todos aqui, não vai ter fim ou nada na sua palestra. Mas voltando ao foco do Tex, eu acompanho sim a editora Bonelli, tanto com o Dampir, Dylan Dog, que é o meu favorito, eu gosto de histórias sombrias. Tex em si, eu acho interessante a história, o enredo dele, o Western, porém, o meu foco principal do Tex são os desenhistas, que é o que me chama mais atenção nas histórias. Por exemplo, os desenhistas que mais me interessam, assim, que eu tenho, que eu não abro mão das revistas, são o Victor de la Fuente, espanhol, e o Serpieri, italiano. Então, para mim, em questão de desenho, de detalhe, de linha de ação, de luz, sombra e etc., são sensacionais. Então, os Tex que eu tenho, que eu citei esses dois, tenho outros, mas o foco meu no Tex são os desenhistas. É o que me chama mais atenção, o que me leva a comprar, a fazer esse investimento. As revistas da Monelli, em geral, são branco e preto, mas tem vários especiais que são colorizados depois. Branco e preto ou colorido? Não tenho preconceito, mas eu prefiro o branco e preto, tradicional. Bem, só para terminar, você gosta bastante de Landog, então, que história que você recomenda para o pessoal ler? Olha, pessoal, vou ficar devendo o título, não vou lembrar de cabeça, porque são muitas. Mas tem uma história especial, vou tentar resumir aqui, não sei se vai ajudar. Ele caça um vampiro, se eu não me engano, é numa cidade medieval, não me lembro o nome. Eu tenho essa revista física, não em PDF, porque algumas histórias eu tenho em PDF. Não me lembro o nome, isso me grava muito, marca muito essa cena, numa cidade medieval, eu não me lembro onde se passa agora, de cabeça. Mas é uma história sensacional. Eu lembro bem dos vampiros, dessa caça, desse fantasma. Você lembra que a história que saiu? Está naquele formatinho da mito? Eu não, eu acho que é a falida meribérica, português, porque o português dela é puxado para o português de Portugal. Então eu tenho quase certeza, não vou confirmar com afinco, mas eu tenho quase certeza que é a extinta meribérica. Ah, acho que é isso. Você me disse que tem alguns projetos, alguns quadrinhos que vão, estão se desenvolvendo. Para o ano que vem, você acha que sai alguma coisa? Bom, para o ano que vem eu não vou garantir, devido ao tempo, que nós sabemos que só de desenho a gente não sobrevive. Então o tempo aí eu não determino, não sigo a risca um tempo determinado. Eu vou com tranquilidade, com gosto, sem pressa. Apesar a gente não tenha uma cobrança. A gente faz por gosto, sem pressa, e depois vê o que acontece. Mas uma história está pronta já, que é um drama, que fala da vida e morte. E as outras duas que estão em andamento, voltam mais para o meu lado, que eu gosto muito de ficção científica. Uma eu escrevi Estou Desenhando, que fala o enredo geral. Eu juntei duas histórias, que eu dito como lenda urbana, do Brasil, por sinal, mas que me tocaram na época da minha adolescência. Essas histórias... Eu fiquei algumas noites sem dormir, não vou brincar. Eu, nessa história, que seria a segunda história, eu junto duas lendas urbanas, que eu chamo de lenda urbana, que seria o caso das máscaras de chumbo, que aconteceu na década de 60, no Rio de Janeiro. Existem no YouTube documentários. E junto a ela, eu crio uma trama que eu incluo nessa história da máscara de chumbo, o médico alemão nazista Josef Mengele. Então eu faço uma trama entre os dois, a lenda da máscara de chumbo e uma lenda urbana aí, que dizem que o Mengele veio parar no Brasil, e morreu no Brasil. Então eu junto as duas e crio uma história, que eu estou na produção dos desenhos. O roteiro está pronto. Já faz um ano. Então agora eu estou desenhando. E a segunda história, que é o mesmo amigo, o Davi, que escreveu essa primeira do drama, que eu comentei, ele escreve a terceira história, que ele vai vir, ele faz, ele cria um drama também, um ambiente de ficção científica, com o manicômio de Minas Gerais, lá do Três Corações, não, Três Corações não, mas de... Eu vi um documentário falando sobre esse manicômio. Tem um documentário que fala sobre o holocausto brasileiro, que foi Barbacena, onde existia o trem dos loucos, que levavam até Barbacena, etc. Então o Davi escreve essa história, linkando o ambiente ficcional, no manicômio de Barbacena. Então nós pretendemos acabar essas histórias, sem prazo, claro, porque a gente não tem um determinado certinho, mas tentar compilar essas três histórias, num álbum só e publicado. Obrigado, acho que tá bom. Espero que você tenha um sucesso nessa carreira que ainda está começando, e bom evento. Valeu. Agradeço, obrigado. Tomou a trocada aqui.